Com relação à higiene bucal, a higiene bucal na idade de vocês, então temos que nos preocupar primeiro com a escova, que também é uma escova infantil, não deve-se usar escova de adulto, que é usado pelos pais, que são escovas que não são apropriadas para a idade de vocês. Então existe a escova infantil e outra coisa importante, gente, essa escova deve ter as cerdas macias, não adianta ser escovas com cerdas duras, e a quantidade de pasta também. Então nós aconselhamos a que vocês coloquem o tamanho de um grão de arroz, na idade de vocês é um tamanho de um grão de arroz, é bem pouquinho de pasta mesmo, que é o suficiente para fazer a escovação, e essa escovação muitos podem achar, mas não faz espuma, quem faz espuma é cachorro louco, que eu brinco sempre com vocês. Então, pouca pasta, e agora nós vamos fazer o mais importante, que é saber como nós vamos escovar esses dentes. Então, começando sempre pela face externa, e sempre assim, de cima para baixo os dentes de cima. Então vamos fazer massagem nos dentes, e vamos fazer movimentos expulsivos a favor da gengiva, nunca contra a gengiva. E assim vai toda a face externa dos dentes de cima. Depois vamos para as costas do dente, que é a parte interna, que nós dizemos que os dentes também têm costas. Então a mesma coisa, fazendo movimentos amplos e sempre de cima para baixo, na tentativa de remover a placa bacteriana e os restinhos de alimento. Depois de escovar a parte de fora e a parte de dentro, vamos para a parte que tritura o alimento, da mesma forma movimentos vibratórios. Passamos depois para os dentes de baixo, a mesma coisa, movimentos rotatórios e sempre de cima, agora de baixo para cima, que são os dentes inferiores. Toda a face externa desses dentes. Depois a parte interna também, que a gente fala que é as costas do dente. E depois a região que tritura os alimentos. Feito isso, temos que escovar quem? A língua. E principalmente agora, a gente sempre dá um cuidado especial, que vocês sabem que nós estamos passando por uma fase da pandemia, da doença Covid-19, provocada pelo coronavírus, e ele se instala nas glândulas salivares. Por isso que a contaminação se dá mais através das gotículas de saliva. E ele também gruda muito nos corpúsculos que nós temos na língua, que são os corpúsculos gustativos ou papilas gustativas. Então, mais do que nunca, nós temos que fazer uma boa escovação da língua para remover toda aquela saburra lingual, que é aquela crosta que fica em cima da língua, como também o coronavírus. Em seguida, temos que usar o fio dental. O fio dental, então, nós damos uma volta no dedo para prender bem, tá? Aproximamos dois dedos, um de cada mão, fazendo essa ponte, que é ela que vai atuar realmente sobre os dentes, colocamos entre os dentes e fazemos movimentos de vai e vem para não forçar. Se nós fizermos movimentos verticais, você machuca a gengiva, a sangra e não resolve. Então, como se estivesse cortando uma fatia de pão até chegar na gengiva. Chegou, tiramos em zigue-zague também. Chegou, tiramos em zigue-zague também.